Você já viu a gente jogando esse jogo porque a gente já fez uma gameplay, estamos falando de LEGO Cube, uma mistura de LEGO e Minecraft, feita em parceria entre a LEGO e a Tencent Games, mas que infelizmente só está disponível na China, galera. Vamos continuar nossa jornada de onde a gente estava, pra gente ver um pouquinho mais sobre essa delícia de jogo para celular, e que provavelmente deve chegar aqui no ocidente em algum momento. Por isso é importante que você deixe o like, comente e compartilhe esse vídeo pra ter um monte de visualização, o pessoal da Tencent, o pessoal da LEGO, assistir e falar Ah, opa, tem gente querendo esse jogo lá no ocidente, olha só, vamos trazer, beleza? Então eu posso contar com você entupindo de like, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês o jogo, continuando exatamente onde a gente tinha parado. Ah, estamos aqui, a noite está apenas começando, os porquinhos ainda estão pedindo coisa, mas a noite é perigosa, galera, a noite na nossa cidade aqui, na nossa casinha, tem a galera que estava aqui de dia, obviamente, e tem também os monstros, estou vendo o nosso cavalo ali que você sugeriu um monte de nomes pra ele na gameplay passada, alguns nomes incríveis, mas tem gente que sugeriu o Bob e o cavalo, muito bom, cara, incrível, impressionante. Esse aqui não é o Bob, não, ele está sem a nossa cela, cara, tá bom, estava de noite, eu não vi, cadê o Bob? Ah, está lá, ó, cavalo selado lindamente, apareceu um outro cavalo ali, o porquinho aqui, tipo, deixa eu entrar na nossa casa, galera, porque a noite não é muito seguro, principalmente para a gente que acabou de começar o jogo, né, no Minecraft você passa um perrengue danado de noite, então eu vou tentar dormir para a gente acordar durante o dia, caraca, tem um buraco na nossa casa aqui, isso não deve ser nem um pouco saudável, caramba, deixa eu tentar passar para a terceira pessoa aqui, olha lá, e aí, está me apanhando, quem está batendo na gente? Uma aranha, cara, pega o meu tacap, vem com a aranha, caraca, desce a ripa nela, toma, 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 isso, vai embora, destruímos a aranha que estava tentando nos destruir, quem ri por último, ri melhor, galera, no canto superior esquerdo vocês podem ver que tem a nossa barra de HP, que é aquela do coraçãozinho, a barrinha verde, e a barra de comida, que é aquela do franguinho laranja, então a gente vai ter que procurar comida, eu vou botar umas tochas aqui, olha lá a nossa tocha iluminando a parada, velho, que da hora, né, joguinho de celular sensacional, cara, deixa eu ver se eu boto uma tocha aqui, o que vocês preferem, terceira pessoa assim, para a gente controlar o nosso personagem olhando para ele, ou primeira pessoa, para a gente ver a mãozinha do personagem aqui, será que tem como botar essa tocha aqui assim, por exemplo? Deve ter algum lugar específico para botar a tocha, cara, talvez ali, ó, tá vendo? Ela está pregada ali, ó, deixa eu colocar aqui, eu estou tentando clicar, mas aparentemente, já lá, colocamos, beleza, então tem mais uma tocha iluminando a nossa casinha, olha como é uma casa bonita, para os monstros sumirem, né, aqui está a nossa mesa de construção que a gente fez, rapaz, a fadinha está ali, cara, e aparentemente no canto superior esquerdo também tem a nossa quest, como eu não consigo ler chinês, eu só estou vendo o desenho do bloquinho cinza, não sei se vocês também estão vendo, e tem um presentinho aqui também, que de repente, ó, clicamos, olha lá, fazer o bloquinho cinza ou alguma coisa do tipo, para quê? Como é que a gente faz isso aqui? Vou apertar algum botão, tem um tacap cinza aqui também, prateado de metal, deve ser o bloquinho que a gente usa para a gente construir, por exemplo, nossa picareta de metal e outras coisas mais evoluídas, porque a gente está com os equipamentos de madeira, né, galera? A gente vai descobrir como isso faz rapidinho, então eu vou passar a noite e vou tentar dormir, olha lá, vamos clicar aqui no ZZ, vamos clicar no sim, eu acho, ou não, olha lá, dormimos. Maravilha, galera, show de bola, uma noite de beleza para a casa, olha aí, maravilha, acordamos lindos durante o dia, o que é isso aqui? Rapaz, ah, que medo, acordamos com aranha no nosso calcanhar, cara, mas ela subiu porque está de dia, eu acho que é por causa disso aqui, ó, a nossa casa tem um buracão aqui que não está permitindo a gente descansar em paz, velho, está doido, bicho, vamos sair fora aqui e vamos descobrir um novo dia para talvez conseguimos o bloco prateado, estamos ganhando de 2 em 2 de life aqui, recuperando, né, aparentemente porque a gente está cheio de comida, e aí, ô, cidadão, fala aí, minerador, tem alguma coisa aí, galera? Eu também não, vou apertar esse botão aqui para ver, aparentemente ele está vendendo alguma coisa ou comprando, eu estou vendo que tem alguns dinheiros aqui e tem, olha lá, parece blocos de ouro, de prata e outras coisas mais, eu vou botar um aqui, deixa eu ver se eu tenho condições, eu não tenho condições de comprar, meu jovem, 830, não tem dinheiro nenhum, aparentemente está zero ali em cima, estou pobre ainda, jovem, já volto, aliás, vou fazer uma pergunta para você, tá bom, incrível, beleza, não entendi absolutamente nada, a gente está aqui na China, não tem intérprete, não tem ninguém, estamos andando e descobrindo o mundo Lego pelos olhos da China, galera, tem a fadinha ali, aquela fadinha, vamos ver a pessoa agora, vamos lá, vamos conversar com ela, ela também está aqui de olho, aqui deu um tutorial para a gente, o fado do tutorial, olha lá, tudo bem? vamos conversar mais um pouquinho, uma pergunta, ela fala uma frase, outra pergunta, também não entendi nada, sai da conversa, legal, galera, tinha, quando a gente estava fazendo a gameplay, as vaquias aqui, a Elisabeth, a vaca, está pastando lindão, né? O que é isso aqui? Olha, um bode de Lego também, cara, dá para pegar essas paradinhas aqui, quer ver? Eu lembro de ter visto em algum lugar, parece que ele quer, como é que chama isso, cara? Esse negócio de Lego aqui, esqueci o nome disso, é um vegetal, cara, tem ali, ó, nosso bolinha cinzenta, nosso gato maravilhoso, vamos continuar andando e explorando esse mundo, porque eu vi um buraco aqui, cara, de repente pode ser uma caverna, para a gente poder explorar e começar a catar mineral e etc, para a gente fazer aquilo que está precisando fazer ali, então deixa eu procurar ela, ela estava por aqui, velho, vocês lembram onde estava? Ih, rapaz, está acontecendo, parece que está chovendo, nossa, que da hora, cara, a gente tem chuva também, fechou o tempo aqui, ah, as nuvens, se começar a relampar eu vou ficar bolado, eu tenho medo de relampar com o trovão, galera, eu fico meio tenso assim, quando está chovendo eu desligo tudo aqui em casa, eu fico meio bolado, talvez só olhando assim, tipo, no Nintendo Switch ou no tablet que não precisa ligar na tomada, né? e deixa carregado e aí eu fico lá, assim, tipo, passa chuva, passa chuva, eu não sei você aí, bom, parece que o céu está tensão aqui, ó, ficou tudo cinza, enquanto isso continuamos na busca, porque não estava muito longe onde estava a caverna, deixa eu tentar encontrar ela aqui, tentando interagir com isso aqui, dá um tapa nisso, ah lá, conseguimos alguns itens, parece que eram aqueles itens de Lego que vem alguma coisa surpresa por dentro, interessante, ah lá, chegamos, achamos então o que a gente estava procurando, caraca, tá mó escuro essa caverna, vamos botar uma tocha aqui, olha só o universo Lego embaixo das coisas, eu vou já descendo aqui, velho, deixa eu ver se eu posso picaretar, mas assim como no Minecraft, eu vou botar aqui um negócio, ó, ó, tem surpresinha Lego aqui, maravilha, maravilha, eu vou botar uma tocha aqui para evitar que os monstros apareçam, então, ó lá, ó que da hora, cara, botar a tocha assim na parede, pegar a picareta e agora, ó, vamos picaretar isso aqui que é surpresinha Lego, já vimos o que é isso, ó lá, ganhamos algumas coisas extras, inclusive, parece que esse saquinho que a gente ganhou com planta deve ser para plantar essas plantas, deixa eu pegar a tocha aqui de novo, né, cara, vamos botar outra tochinha aqui nessa caverna, porque eu estou com medo de explorar ela desse jeito, aqui tem um negócio, ih, rapaz, botei um negocinho no chão, eu quero pegar isso aqui, aí, pegar de volta, maravilha, ah, deixa eu pegar a minha picareta, vamos tentar picaretar esse negócio vermelho, acho que não vamos ter sucesso, galera, ó lá, aparentemente a gente não é boa para coletar essas coisas ainda, deixa eu ver esse cristalzinho azul aqui, também não serve para coletar cristal azul, dá para coletar parede, pelo menos? Ah, isso aqui dá, dá uma coletadinha aí de boa, de leve, aí, ó, pegamos, cara, tudo que a gente precisava pegar, então, tá vendo? Aquela pedacinho cinza era o bloquinho de pedra, pelo que eu estou vendo aqui, que a gente está minerando ele, então vamos continuar minerando aqui, se eu apertar aqui na tela, já vai minerar automaticamente, eu não preciso ficar apertando, olha lá, onde eu clico, seguro, ele já vai minerando para a gente, da hora, então pegamos um monte de coisa, agora, cara, tem um outro item ali no canto superior esquerdo da Quest, que prova, olha só, parece carvão, né, carvãozinho do Minecraft, que da hora, cara, tem uns bloquinhos diferentes de Lego, isso era o que o Lego World devia ser, né, velho? Tomara que os caras se empolguem e façam um jogo assim nesse sistema para a gente, que eu amei, adorei, daqui a pouco a gente vai fazer uma gameplay tentando construir coisas também, que eu acho que vai ser bem legal, galera, deixa eu tentar minerar aqui essa parada, não sei se fomos sucedidos aqui, termina de pegar aqui, ó, olha lá, está saindo, está saindo, está saindo os bloquinhos, deixa eu pegar do lado de cá, aê, maravilha, pega os bloquinhos e vamos lá para cima, ah, não tem espaço mais? Será que já gastamos todo o espaço? Não, cara, aí, ó, ainda tem bastante espaço no nosso inventário para carregar as coisas, bom, eu não vou entrar ali no buraco, vamos, vamos voltar lá para cima, né, galera, deixa eu pegar minha tocha aqui de novo, que a gente não colocou tocha nessa entradinha aqui, eita, deixa eu botar uma tocha sem querer ali, isso é o tenso de vocês, olha, deixa aquela tocha ali então, que ela já vai iluminando a parada, e aí a gente já bota uma outra tochinha aqui assim, a gente tem sete, já está tranquilo, a entrada da caverna lá, já está iluminada, a gente já evita que tenha monstros por ela, caraca, parece que a chuva piorou, cara, olha como é que está aqui fora, está cabuloso, e aí, frangos, não fiquem na chuva aqui não, cara, porque pode dar ruim, ó, tem um ovinho, ah, que da hora, cara, o frango botou ovo, velho, ó, me dá um ovo de frango aí, ovo de frango, o frango e a galinha botou ovo, cara, que da hora, e aí agora eu vou voltar na minha casa, para a gente poder chegar na nossa mesa de construção e ver se a gente constrói aquele item que está pedindo ali no canto superior esquerdo, que eu não faço ideia do que seja, eu perdi minha casa, bicho, cara, cadê minha casa? A gente clica aqui no mapa para ver, hum, está para o lado de cá, cara, é só a gente virar para cá, então, e seguir adiante, é bom que a gente vê que a mina está no sudoeste da nossa casa, e aí, assim, a gente se localiza, a Fadinha ali, ó, Oi, Fadinha, como está você hoje nesse dia horroroso? Olha que de horrível, nuvem, vai embora, sério mesmo, eu quero um sol bonito, ah, foi só a gente pedir, eu sou a Gazo, o encantador do tempo, é, que cagada, cara, beleza, vamos passar aqui, então, galera, e vamos tentar ver o que a gente vai construir na nossa mesa de construção, eu não sei que item é aquele ali, mas agora a gente tem metal, de repente dá para usar, vem cá na mesa de construção, vamos ver se a gente acha um item parecido, eu acho que é isso aqui que eles estão querendo, hein, ah, vai precisar de duas tábuas, caraca, parece uma mochilinha, né, uma máquina de café, sei lá, uma máquina de fotos, eu não sei o que é isso, cara, mas vamos, então, fazer uma tabuinha, deixa eu ver se dá para construir uma tábua, maravilha, construir tábuas, aí, construir uma tábua, beleza, e agora dá para construir o item que a gente está precisando, galera, eu não sei o que que é isso, duas tábuas e dois bloquinhos de pedra que a gente pegou, vamos construir porque é o que a Quest estava pedindo, lá vai, uhul, o que é isso, cara, olha lá, parece que tem uma canequinha em cima, chinês, tem que adivinhar, né, uma PC de Lego, parece uma câmera, mas parece uma máquina de lavar também, parece uma máquina de café, sei lá, vamos ver, e aí, e agora? Ah lá, agora já mudou, cara, agora a gente tem que fazer canos, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver um outro item, vocês viram qual é, né, parece três caninhos juntos, deixa eu ver se está em algum lugar aqui, galera, que a gente vai ter que ir adivinhando como que funcionam as coisas, você está vendo algum caninho desse? Eu não estou, não sei, de repente a gente vai ter que descobrir alguma parada lá, dá para fazer nosso tacap de pedra agora, tá vendo? E dá para fazer outros equipamentos também, tipo, eu não sei o que é isso, precisa de ossos e precisa de madeira para poder fazer, uma estátua, caramba, cara, uma estátua com capacete, eu não vou fazer estátua logo no começo do jogo, né, galera? Vamos tentar, então, descobrir, ó, deixa eu organizar essas paradas aqui, tentar descobrir o que é esse ícone, eu botei ele aqui, esse item, deixa eu botar aqui na mão, olha lá, aparentemente eu não sei até agora, cara, parece uma máquina de café mesmo, deixa eu botar aqui na minha casa, ô vaca, sai da frente, cara, você quer entrar na casa, né, pilantra, deixa eu botar no segundo andar, galera, deixa eu ver, talvez aqui, caraca, o segundo andar também está arregaçado na nossa casa, velho, não dá, olha só, olha essa parede aqui, você está falando que isso é o design atual da parada, olha lá, dá para entrar em um buraco na minha casa, velho, a gente vai ter que consertar essa casa aqui em algum momento, mas deixa eu botar essa maquininha do lado de cá, acho que aqui está bom, né, marca ela aqui, maravilha, olha ela aqui, e agora, cara, será que é o forno, velho? Para a gente poder fazer outras coisas, deixa eu clicar para ver o que faz, olha lá, aparentemente aqui mexe com esses blocos, então, exatamente, galera, olha, temos o carvão, então você tem que clicar no carvão, tem que botar aqui no fogo, olha lá, e aí você bota aqui, talvez, esse metal e clica aqui, olha lá, ele vai fazer esses caninhos de lego que a gente estava precisando fazer, velho, então exatamente, achei que era máquina de fotos, mas é um forno, cara, olha lá, está fazendo, e o carvão vai acabar daqui a pouco, olha lá, está falando que tem 20 segundos de carvão para poder criar o nosso material, eu não sei que material é esse, mas eu sei que a gente está pegando metal, talvez, e transformando em pedaços de metal, talvez para a gente fazer o nosso machado de metal também, de pedra, não sei, vamos descobrir, vai, falta 2 segundos, lá vai, maravilha, dá para fazer 10, ok, deixa eu pegar, show de bola, recuperamos aí, e completamos a quest também, pessoal, deixa eu voltar aqui agora para ver, botamos no nosso inventário? Não, está no inventário do forno ainda, então temos que pegar para a gente, é, aparentemente parece que a gente fez um carvãozinho de alta qualidade aqui, velho, não sei, parece que está queimando, olha lá, agora está pedindo para a gente criar uma tocha, pelo que eu estou entendendo ali dos itens, então vamos sair fora da nossa máquina, podia ter colocado ela do lado da nossa mesa de criação, né, mas deixa ela ali em cima mesmo, depois a gente muda ela de lugar, e rapaz, está anoitecendo feião, nossa, já tem, já tem aranha vindo para cima, vai ser assim, toma isso, aranha, está lagado, hein, está lagado, hein, está lagado, eu estou batendo, volta, volta, isso, morreu, já morreu, continuei batendo, vai ter um lag bizonho aqui, galera, talvez está para fazer tochas, aparentemente para fazer tochas a gente precisa de um desse carvãozinho que a gente fez e um pedacinho deste pauzinho aqui, cara, e para fazer o pau a gente precisa de um pedaço de madeira, e aí, vamos pegar essa árvore, então foi isso mesmo, a gente fez um carvão, com esse pedacinho de madeira a gente, com esse pedacinho aqui, a gente cria, agora sim, agora a gente pegou o pedacinho de pau, dá para criar a tocha, estão entenderam como funciona o processo de criação aqui do jogo, meio que na raça, né, velho, lá, criamos uma tocha então, maravilha, e agora ele está pedindo para a gente fazer a nossa primeira picareta do que parece ser a picareta de metal, mas, a gente vai fazer isso na próxima gameplay, eu quero que vocês continuem assistindo aos vídeos que estão aparecendo aqui, porque a gente faz um monte de vídeo divertido, dois vídeos por dia, não esquece de me seguir nas redes sociais, deixar joinha, entope o vídeo de like, para quem sabe, a gente vê um monte de visualização e passa para os amigos, e aí eles assistem e falam, opa, vamos trazer para o ocidente, porque esse jogo está bem legal, galera, a gente vai fazer muito mais, então não perde, pelo menos um vídeo por dia desse jogo, até a gente descobrir tudo isso, valeu, e tchau!